Que já tenta aí o ataque. Bolo jogado aqui na esquerda, Hugo dominou, dominou bem, dá de costas pra marcação, tenta o passe de calcanhar, vem chegando bonito, Corinthians a batida pro gol! Gol! Relâmpago! Luan Vitor, camisa meia dúzia do Corinthians! Numa boa jogada da direita pra esquerda, o passe de calcanhar pro Hugo, que liberou toda a jogada pro camisa meia dúzia do Corinthians. Na boa pela meia direita, o lançamento pra ele, o gol, tentando a bola, foi na trave! Pro encerramento dessa segunda fase aqui, vem lançamento, bola no Anthony, recebeu o limpo, dominou o pé na direita, bateu, defendeu o Leonardo! Fechando ali o canto do goleiro Guilherme, já vem autorização, dá falta o lançamento, a bola foi desviada, vai sobrando a entrada dela, batida pro Hugo, que golaço! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Red Bull Bragantino! Guilherme, camisa meia dúzia na marca de 20 minutos da primeira etapa, é o Massa Bruta agora que empata o jogo, uma resposta também rápida, ainda no início do primeiro... Hugo, de novo no meio, o Rony, tentativa de lançamento à frente, a jogada é boa, tá valendo isso aí, olha o gol! GOOOOOOOL! Do Corinthians! Daniel Penha, camisa 10, se o primeiro gol foi relâmpago, no segundo ele surge como um raio dentro da área do Red Bull Bragantino, Finto goleiro, e faz o segundo gol do Corinthians, coloca o Timão na frente de novo, na marca de 42 minutos da primeira etapa... Segunda arbitragem, nada houve, poste bola para o Timão... Guariam... Abertura, boa abertura com o Hugo, se movimentou bem, agora vai pelo meio... Na esquerda ele tem o Luan Vítor, segurou, arriscou para o gol... GOOOOOOOL! Do Corinthians! Hugo, camisa 7, no apagar das luzes, na primeira etapa, na marca de 48,50, amplia o marcador... Abertura de bola... Vem trabalhando pelo meio, tentativa de defesa corintiana, o lançamento, tá valendo o lance, tentativa de cavadinha, a bola vai entrando... GOOOOOOOL! Do Red Bull Bragantino! Iago Teles, camisa 17, acabou de entrar em torno do segundo tempo para fazer a diferença... E fez, diminui o marcador, na marca de 25 minutos da segunda etapa, diminui o marcador o Red Bull Bragantino... Veste alvinegro, veste preto e branco, também passou errado, olha o que o Rony armou aí... Vem chance do Red Bull Bragantino, a batida não foi legal do Cris... Iago Teles, foi autorizado, certa demora, vai na concentração, vai na confiança, 3 para o Corinthians, 2 para o Red Bull Bragantino... Vem posicionado, vem na perna direita, para o Brecon ainda, ele bateu pro GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Red Bull Bragantino! Iago Teles, camisa 17, o segundo dele no jogo, o empate do Massa Bruta aqui em Jari... Wagner posicionado na cobrança, vem o camisa 10 do Massa Bruta, é o Guilherme que tá no gol... Wagner autorizado, com o pé esquerdo, bateu... GOOOOOOOL! Da virada... Wagner, camisa 10 na frieza de uma cobrança de pênalti aos 50 minutos do segundo tempo... Vira o jogo, o Massa Bruta vira o jogo, o Red Bull Bragantino... Aracadização E aí Aracadização E aí Aracadização E aí